Começa amanhã. Discutão total na Narciso do Pátio Olinda. São só dois dias. Todos os produtos da loja tem no mínimo 20%. Jogo de cama, prunha, travesseiro, qualquer produto tem no mínimo 20%. Mas tem produtos com até 70%. A maior liquidação da história. Discutão total na Narciso e Chauvas do Pátio Olinda. Vem! O Pátio Olinda